Olá, meu povo trabalhador, recebedores de abono salarial, PIS-PASEP ano-base 2022. É para você que eu quero falar. Se você trabalhou no ano de 2022 e recebeu até dois salários mínimos e até 31 de dezembro de 2022 tem, completou cinco anos de PIS-PASEP, de inscrição no PIS-PASEP, trabalhou até 30 dias no ano de 2022, tem direito a abono salarial ano-base 2022. E boa notícia, sim, governo Lula está pagando o abono salarial ano-base 2022. Mas, Giovanni, eu não vi o calendário. Cadê o calendário? O calendário que manda, não é isso? Então, leia isso comigo. Mas antes, já te pedi para se inscrever no canal? Gente, dá o joinha, dá o like, não te custa nada. Só vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E mais pessoas sejam beneficiadas com essas informações. Beleza? Então, se inscreva aí e deixe seu joinha. Vai lá, dá o joinha aí. Mas, vambora. O que eu te pergunto é o seguinte. Eu falei o seguinte. Vem cá, Giovanni. Não tem calendário. O calendário é a lei. Sem calendário, não tem pagamento. Será? 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 Vamos ver aqui. O calendário de pagamento do abono salarial, tal como se viu na legislação acima transcrita, há preceito, normativo, legal e constitucional, que impõe ao fundo de amparo ao trabalhador a obrigação de pagar anualmente o abono salarial aos trabalhadores, o que não vem acontecendo. Com efeito, não haveria sentido algum em o legislador constituinte utilizar o adjetivo anual no parágrafo 3º do artigo 239 da Constituição, se o administrador pudesse postergar o pagamento ao seu bel prazer. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte. O artigo 239, parágrafo 3º da Constituição, fala o seguinte. Tem que pagar o abono anualmente. Anualmente. E se o presidente Lula, se o Luiz Marinho, ministro do trabalho, se o CODEFAT, conselho e deliberativo do fundo de amparo ao trabalhador, acha que virou poder constituinte e pode fazer a seu bel prazer, calote direto, está enganado. A Constituição não autoriza isso, não. E aí, é para pagar anualmente. Sabe por quê? Pensa o seguinte. Se você ficar passando pano para o governo Lula, assim como você passou pano para o governo Bolsonaro, porque Bolsonaro era para pagar 2021 em 2022. Não pagou, caloteiro. E Lula é para pagar ano-base 2022 em 2023. O que eu quero te dizer é o seguinte. Se você não exercer cidadania, o que vai acontecer? Coloca nos comentários aí. Eu acho que eu vou lembrar de te falar no final do vídeo. Se você não receber o ano-base 2022 em 2023, coloca aí em que ano que você vai receber o ano-base 2023. Coloca aí. Não, eu vou falar logo, senão eu vou me esquecer. Em 2025, meu amigo, minha amiga. E aí, eu quero que você leia esse trecho aqui comigo. Ou seja, ao sustentar o pagamento, no caso concreto, que deve ser feito mediante ordem judicial, a Ré, governo Lula, União, na prática, reconheceu a procedência do pedido de condenação ao pagamento do abono salarial. E neste caso aqui, meu amigo, minha amiga, leia aí. O que está aí? Julgo o procedente. Para determinar a união que, em 10 dias, pague a autora ou abono salarial referente ao ano-base 2022. Vamos ver aqui. É bom, né? Matar a cobra e mostrar o pau. Ficar de conversinha, não. Eu não estou mostrando... Ah, calendário. Calendário escambal, meu irmão. Estou te mostrando isso daqui, ó. Julgo o procedente. Extinguindo o processo com resolução do mérito. Para condenar a Ré ao pagamento do abono salarial ano-base 2022 em favor da parte autora. Outra coisa importante, olha só. Se você entrou com o juiz postulante pedindo o abono salarial e recebeu uma sentença mequetrefe, mequetrefe, ridícula, inconstitucional, julgo... Julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Juiz preguiçoso que não quis enfrentar o mérito para ficar passando pano para o governo Lula. É isso. É isso mesmo. Não gostou? Representa lá no CNJ. É verdade, pô. Porque quando um juiz, diante de toda a fundamentação, diante de duas sentenças que eu te dei aqui, onde um juiz tem que olhar somente para a Constituição, ele decide o seu processo, julga o extinto sem resolução do mérito, para que ele julga o extinto sem resolução do mérito para não condenar a União a te pagar, esse juiz está agindo contrário à Constituição, contrário à sua missão de juiz federal. Esse tem que ser representado. Esse sim deve ser representado. Por quê? Porque não tem argumentos jurídicos para defender a União, aí julga o extinto sem resolução do mérito. E aí usa argumentos políticos. Falta de respeito com o trabalhador e viola o seu código de ética, juiz federal. Está violando o código de ética da magistratura. Você tem fundamentos jurídicos e constitucionais para condenar a União a pagar o abono salarial ano-base 2022. Está aí, em favor da autora. E aí, meu amigo, minha amiga, vamos para as notícias, né? Vamos para as notícias. Já vou te falando logo. Esquece a imprensa. A imprensa está curvada para o governo Lula. Está todo mundo passando pires para o Lula loucos, loucos atrás de cota de propaganda. Ninguém vai aqui denunciar nada no governo Lula. Giovanna, mas por que você não vai para Brasília, então, se manifestar? Vou tomar tiro. Vamos me chamar de golpista. Olha, William Bonner. Boa noite. Olha, mais uma vez, nessa tarde de Brasília, um cidadão careca, gritando palavras de ordem, incita a violência contra o governo Lula. E, inclusive, ameaça de processar o presidente Lula. Sendo assim, esse golpista acabou de ser preso por decisão de Alexandre de Moraes e já foi levado à papuda. Parada está desse jeito. Por quê? Porque é guerra de narrativas. Infelizmente, centrais sindicais, sindicatos, deputados, senadores, imprensa, todo mundo calado. E isso aqui é pauta... Olha a pauta. Olha o nível da pauta. Pispazep. Vamos lá. Pispazep. Grande vitória dos trabalhadores é divulgada. Sabe o que ele está falando aqui? A grande vitória, sabe qual é? Não é a tua decisão, não, meu amigo. Sabe o que é isso aqui? É o calendário que o Lula quer te dar calote. Lula caloteiro dos infernos. Pagar ano base 2022 em 2024. 2023 em 2025. Calote. E não é por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro. Eu já vou te mostrar isso aqui. Governo Lula definiu. Definiu o ano base 2022. Olha aqui. Pagamento em 2024. Cacete. Caloteiro dos infernos. PIS 24. Já saíram, não? PIS 24. Os jornalzinhos de bosta. Puxa saco. E desinformadores de informação verdadeira. PIS ano base. PIS ano em 2024 é para pagar ano base 2023. E 2024 em 2025. Vocês leram isso aqui? Isso aqui foi bem claro. Espero que você tenha entendido, meu caro e nobre amigo. Tá? Ah, isso aqui. Olha aqui. O abono salarial referente a um determinado ano base deve ser pago no exercício imediatamente seguinte. E tudo isso daqui, ó. Tá aqui, ó. Papel timbrado do Poder Judiciário. Tá aqui, né? História da carochinha, não. Tá aqui é cidadania na veia. Tá aí pra quem quiser ver. Printa. Printa e envia pro zap do Lula. Agora eu quero te falar o seguinte. Já te mostrei aqui que é tudo imprensa pé rapada. O UOL, então, nem se fala. Essa tá puxando um saco de Lula. Que Deus me livre. Agora eu quero mostrar. Saldo. Saldo. Vamos lá. Saldo fat. BNDES. Simples assim. Vamos ver se tem aqui. Vamos lá. Todas. Olha aí. Olha aí. Fundo de amparo ao trabalhador. Esse fundo de amparo ao trabalhador. Esse dinheiro todo é seu, trabalhador. Todo seu. 389 bilhões e 500 milhões de reais. Mais 200 bi. Mais 200 bi. Tá? É... Que estão na conta de débito. E aí, meus amigos. Se você vai... Você vai falar, Giovanni, dinheiro tem agora. Vamos ver o que a imprensa tá falando do Lula hoje. Vamos ver? Lula. Vamos lá. Ah, Lula vai fazer cirurgia. No quadril. Podia fazer nessa cara de pau também, né? Não, Lula? Mentiroso. Picareta. Desumano. Caloteiro. Traidor. Você traiu a classe trabalhadora. E aí, Lula cria ENEM do concurso público para servidores. Lula assina decreto para criar concurso. Bota oclinhos e tudo na cara de pau, hein, Lula? Vamos lá. Vamos ver aqui. Notícias, ó. Só puxação de saco. Até tu, Metrópole. Até tu, hein, Metrópole. Vamos ver. Vê tendência. Tá aí, olha. Todo mundo sorrindo para virar ministro do STF. E você, meu amigo trabalhador. Estorando para receber abono salarial no base 2022. A petição tá aí. É simples de preencher. Tem todo o passo a passo de todos os TRFs. Sim, eu não vou me cansar. Eu não vou fazer aqui igual um monte de babaca aqui no YouTube. Que virou o canal. O canal virou para puxar saco de Lula ou puxar saco de Bolsonaro. Esqueceu as raízes e esqueceu cidadania. Aí, quando chegar perto da eleição, volta a falar que é defensor, embaixador do trabalhador, do aposentado, cambada de sem vergonha. Quero cantar o que vivo. Quero viver o que canto. Seja o meu riso ou o meu pranto. Viver e cantar.